Música São 5 anos de Bela Ajuda, uma campanha da Bela Capri, que faz essa campanha em todas as lojas, toda a rede franqueada, são 5 mil pizzas, Guto. É o quinto ano, né, Malu, que alegria, que conquista, é uma luta, é uma entrega, mas as pessoas costumam dizer, por que essa ação? Uma forma de retribuir todos esses anos juntos, toda a resposta que a população dá, cidades onde estamos presentes, e poder retribuir uma ação do lado solidária, e que é um dos pilares da sustentabilidade do nosso negócio, né, o lado social é fundamental, e a gente trabalha nesse dia, e engajamento de todos, os colaboradores estão todos envolvidos, né, não é apenas a doação financeira, mas é uma doação das pessoas que estão fazendo em prol das instituições. Isso é sensacional, né, hoje nós estamos aqui, hoje é dia 10 de julho, é o dia da pizza, e marca o dia da pizza, e as instituições, elas comparecem para esse lançamento, e levam esses votos, e elas têm que vender essas pizzas, né? Exatamente, os voluntários das referidas instituições, olha que interessante, então há o voluntariado aí também, né, que vão comercializar um ticket que vale pelo aplicativo R$ 33,90, e a vantagem desse ano é que você pode usar o aplicativo, e caso o cliente que comprar esse R$ 33,90 e quiser retirar uma pizza de maior valor, ele complementa. Exatamente, ou seja, não é efetivamente a pizza, é qualquer pizza acima de R$ 33,90. Ele já sabe que R$ 33,90 vai direto para a instituição. E vai direto, porque ele pagou, ele comprou na instituição, e que dá um equivalente a R$ 170 mil, esses 5 mil pizzas vendidas. E esse é o nosso papel, de novo, com o envolvimento de todos, de parceiros, de fornecedores e dos colaboradores. São quantas pizzas esse ano? 5 mil pizzas, e você está nos acompanhando todos esses anos, né, Malu? Primeiro ano, mil, dois mil, três mil, fomos subindo e chegamos a 5 mil pizzas, e queremos continuar crescendo, para justamente retornar para a população, para os municípios, para a comunidade, aquilo que nós temos de resposta na Rede Bela Carta. E a Márcia Regina Barbosa, ela é a coordenadora pedagógica da Associação Renascer, e ela está aqui representando a Renascer de São José do Rio Preto, que é uma das instituições, são várias, né, que estão recebendo as pizzas hoje. Márcia, é importante esse tipo de iniciativa? Como é que funciona essa campanha? Ai, com certeza, essa iniciativa é maravilhosa, muito importante para a Associação Renascer. É o segundo ano que a Bela Capri oferece essa bela ajuda para todos nós, e venho de encontro com as nossas necessidades, com o apoio à aquisição dos equipamentos que a gente precisa, à aquisição de materiais didáticos pedagógicos, que as nossas crianças tanto precisam todos os anos. Vocês têm quantas pizzas para vender? 760 pizzas. E vocês vão vender todas? Opa, já está tudo encaminhado. Vamos deixar o telefone para quem quiser comprar uma pizza da Associação Renascer. Lembrando que o dinheiro vai direto para a Associação, né? Você pega o voucher e vem buscar a pizza da Bela Capri, não é assim? Sim, é só ligar no 3213 9595 e pode falar com a gente lá na Associação Renascer. Então é isso aí, você vai comer pizza, já aproveita e já ajuda, né? Opa, essa bela ajuda está estendida para todo mundo. Bom, hoje é o lançamento da campanha Bela Ajuda, é o dia da pizza, mas a Bela Capri não para só aqui, né? Ela tem eventos e coisas acontecendo o ano inteiro. Eu estou ao lado aqui do seu Pedro, que é gerente das Belas Capri e da família Covizzi. Bem-vindo a uma festa bacana mesmo, né? Maravilha, Malu. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela presença principalmente, né? E vem aí uma festa maravilhosa. Dia 8 de agosto nós vamos fazer a noite italiana. Uma noite excepcional, maravilhosa, onde as pessoas vão aproveitar as iguarias da casa. E um show excepcional com o Ricardo Bombarda, que é uma assumidade aí em música italiana. Bom, essa noite italiana vai ser aqui na Bela Capri da Redentora de São José do Rio Preto? Vai ser aqui na Redentora de São José do Rio Preto, dia 8 de agosto. Os convites estão à disposição aí para o pessoal, pode procurar a gente aqui na loja. Com certeza vão ter uma noite inesquecível. Bom, eu sei que o ano passado bombou, né? O ano passado os convites acabaram antes da festa. Então quem quiser tem que reservar, né? Tem que reservar porque nós abrimos sexta-feira a venda e vão ser 150 lugares limitados. E nós já vendemos mais de 70. Olha que bacana. E é uma noite, música italiana? É, uma noite italiana, música italiana, música gostosa de se ouvir, tarantela, muita alegria e muita diversão. Bom, para comprar tem que vir aqui pessoalmente? Como é que faz? Sim, ou pode ligar na central de atendimento nossa, com certeza no 0800 vai ter a opção de fazer a compra via central de atendimento. Quer dizer, pode contar pelo cartão, pelo telefone se quiser? Com certeza. Bom, que show, assim é que eu gosto, facilitando, né? Maravilha. Então, obrigada, seu Pedro. Obrigado a vocês e sejam bem-vindos. Venham para cá, venham para a Bela Cabo. Transcrição e Legendas por Quintena oferrá-Losa